Olá, eu sou Melissa Lorange e ao dar play nos meus vídeos você concorre em ouvir a minha opinião sobre alguma coisa. Vocês já repararam que muita gente utiliza a famosa frase Mas essa é a minha opinião, quando elas querem justificar algo tenebroso, escroto, que te incomoda, que te deixa chateada, que te oprime, que reproduz discursos de ódio? Então é muito comum disfarçar a raiva, a intolerância e a burrice com a tal da opinião, que às vezes nem é sua, ela só é copiada de algum outro lugar, você nem raciocinou muito sobre aquilo, não se defende aquela opinião como se fosse sua. Você acha que aquela opinião, ela precisa ser cuidada como um bebê órfão de um outro pensador, e aí você fica com aquela opinião encruinhada em você e você não libera aquela opinião quando na verdade é uma opinião merda. Aquela opinião merda que você não precisa ter pra você, você não precisa criar, tá? Você não precisa adubar aquela merda, ela já tá fedendo, você pode deixar ela simplesmente no cantinho seguir sua vida e cantar uma outra opinião, não é mesmo? Esse disfarce de opinião, esse teoricamente lugar seguro de Não, mas é só a minha opinião É responsável por uma sequência de discursos opressores que a gente tem que lidar na internet, não é mesmo? Normalmente, vem É a minha opinião é essa, vírgula, mas eu não sou preconceituoso, mas eu não sou racista, mas eu não sou homofóbico, mais, 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 mas é a minha opinião, né? Então quando você não concorda com esse espaço de minha opinião, você é uma pessoa intransigente, você é uma pessoa intolerante, você é uma pessoa que não sabe lidar com a diferença, né? Então assim, vamos dar uma dica pra você ter uma opinião mais interessante e pra você não ficar destilando o seu ódio disfarçado de opinião, né? Quando uma pessoa diz que ela é contra os homossexuais porque afinal de contas Deus criou Adão e Eve, não Adão e Ivo, ela tem uma opinião homofóbica Eu quero que ela não tenha opinião homofóbica? Quero Eu posso obrigar a pessoa a não ter uma opinião homofóbica? Não posso Infelizmente, eu não posso pegar a pessoa com pensamento retrógrado e falar Olha, essa sua opinião você não pode ter, vou tirar ela daqui, vamos jogar fora Porque o mundo não funciona assim, né? As coisas não são tão simples O que que eu quero da pessoa? Quero que ela pare de ser homofóbica? Quero Mas antes dela parar de ser homofóbica, eu quero que ela pare de me incomodar Eu quero que ela entenda que essa opinião é socialmente inaceitável E que ao falar isso, ela agride as outras pessoas E que isso não é legal Então, porque ela guarda essa opinião pra si, né? E morra incrustada numa concha de ódio onde ela merece afogar-se em mágoa e destruição Então, por exemplo, eu tenho as minhas próprias opiniões Que são muito polêmicas ou até podem ser ofensivas para as outras pessoas Que eu guardo pra mim, né? Eu guardo pra mim Porque eu não vou ganhar nada ofendendo os indivíduos Por causa da minha opinião Eu posso tentar atacar discursos em instituições Que causam o meu desgosto por determinada coisa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma opinião que eu tenho Que é ofensiva As pessoas não deveriam ter, né? Eu acho difícil compreender Mulheres negras homossexuais cristãos Eu acho muito complicado Pra mim é muito difícil entender Pessoas que estão dentro de uma instituição Que historicamente as persegue Lhes tira direito E lhes faz mal, né? Inclusive, historicamente, as assassinam Pra mim é muito difícil É uma limitação minha Eu não consigo sair desse espaço Eu não consigo tolerar esse tipo de coisa Você não vai me ver Batendo na porta da Igreja Universal Falando Quer viado? Pode descer daí Vai descer daí todo mundo Que vocês são pistas Não vou fazer Não vou fazer Sabe por que eu não vou fazer? Porque o direito a ter religião É um direito humano Do qual eu não tenho nada a ver com isso Eu gostaria que as pessoas negras Mulheres homossexuais LGBTs, de modo geral Fossem cristãos? Não gostaria O que eu gosto é importante? Não A minha opinião Não é importante Ninguém se importa com a minha opinião As pessoas não vão viver suas vidas baseadas Na minha opinião É uma opinião escrota? É uma opinião escrota Eu sei que ela é escrota? Eu sei que ela é escrota Eu vou continuar tendo? Eu vou continuar tendo Eu vou fazer alguma coisa a respeito disso? Não Né? É uma intolerância minha Que eu vou guardar pra mim Porque ninguém é perfeito As pessoas são desagradáveis Elas têm pensamentos que não são bonitos Né? Gente, não é perfeito Mas o que eu faço com esse meu pensamento Que não é perfeito? Eu não vou jogar em cima do coitado Do menino que tá indo pra igreja Por quê? Porque ele não me perguntou nada Né? Aí eu não virei e falei Beleza, o que você acha De ir pra igreja? Aí eu vou falar Olha, eu acho E existem formas de expor opinião Eu vou virar pra ele e falar Idiota assimilado Não vou Não vou Olha, eu acho complicado Porque historicamente Você tá numa instituição Que ele faz mal Você está participando dela mal ou bem Né? E eu acho isso difícil Pra mim é muito difícil entender Você é feliz? Vai lá É a minha opinião Em respeito A forma dele de viver Entendeu? Não estou dizendo que eu sou perfeita Que olha Aí ela tem uma opinião escrota Ela aguarda pra si Gente, isso é a única coisa humanamente possível Dentro de uma sociedade Você tem uma opinião Que incomoda as pessoas Né? Que é sua Que você tem uma questão com aquilo Você tem essa dificuldade Faz parte da sua luta O fim das instituições cristãs Porque você acha que elas são opressoras Porém Não é direito seu Oprimir O outro menino que é cristão Tá? Porque ele de alguma forma Acredita que aquele é um espaço Reservado de segurança Eu acho que é um espaço tenebroso Mas o que eu acho De novo Não é importante A minha opinião sobre a vida da outra pessoa Não é importante O que que eu faço? Eu não vou Eu não vou As pessoas marcam um casamento em igreja Eu não vou Por quê? Porque eu não quero Porque eu não me sinto bem Eu não me sinto feliz Né? E aí eu pego a minha opinião merda Minha opinião escrota E eu guardo pra mim Né? Porque ela não precisa incomodar Todas as outras pessoas do mundo E eu só vou destrinchá-la De forma mais Paciente Não ofensiva Possível Quando alguém Perguntar Porque também quer dizer Se você pergunta Você quer ouvir Né? Aí ela foi Não Você me perguntou Você virou e perguntou O que que você acha? Eu acho isso e isso Ai que absurdo Tudo bem É um absurdo Você tem todo o direito De não falar comigo Mas essa é a minha opinião Entendeu? Entendeu E aí que é uma grande questão A minha opinião Não pode virar política pública A minha opinião Ela pode ser embasada Academicamente Ela pode ser Justificada historicamente Ela pode ser qualquer coisa Ela não pode virar política pública A partir do momento Que ela nega direitos A um grupo de pessoas Eu não posso colocar Um vigia gay Na porta De cada igreja Instituição religiosa Cristã E falar Olha só Você desmunheca Você não pode entrar aqui Porque a lei Foda-se O Estado é laico Portanto as pessoas Têm todo o direito De se enfiar na religião Que bem entenderem Se eu acho que gays Não são criaturas divinas Porque Deus criou Adão e Eva Não é Adão e Ivo Eu não posso Negar o direito As outras pessoas Baseadas nessa minha opinião merda Entendeu? Porque é uma opinião merda É uma opinião merda Ah, é justificada pela fé É justificada pela fé Podia ser justificada pela ciência Podia ser justificada pela história Podia ser justificada pela minha Tia avó Bernarda Não interessa Eu estou negando Direitos humanos Em um grupo Eu não posso A minha opinião Não pode negar Direitos humanos aos outros A minha opinião Ela pode ser merda Mas ela não pode negar Direitos humanos aos outros Posso continuar com ela Posso alimentar ela Posso tentar fazer com que Ela se torne válida E que as pessoas Por livre e espontânea vontade Tade não estejam Dentro de instituições católicas Então A pessoa Que acha Que homossexuais Não podem casar Porque Deus Foda-se Você não pode negar Um outro direito A um grupo Por causa da sua opinião Se a sua opinião Nega direitos A grupos Historicamente oprimidos E a grupos Historicamente embasados Que não fazem mal a ninguém Você não pode fazer Eu não posso Eu não posso Inclusive Eu acho A monogamia Uma coisa muito esquisita Eu acho a monogamia Compulsora um horror Eu não posso inventar a lei Não, eu acho a monogamia Errado Eu acho a monogamia Esquisitão Vou fazer uma lei Que a pessoa Só pode ser monogâmica Se ela fizer um teste Dizendo que ela não vai trair ninguém Não posso fazer isso, gente As pessoas tem todo o direito Humano de fazer merda Né? Então, por exemplo Se você acha que a Raven Deveria ter vencido A segunda temporada E não a Tyra Essa é uma opinião sua Você não pode fazer isso Ser uma lei Você tem que segurar Pra você e falar Eu acho isso O que você acha, meu amor Não é importante Se você acha que os veganos São os loucos Bitolados Que você tem que comer carne Pra caramba Isso é uma opinião sua Guarde pra você Você não vai conseguir Convencer ninguém A ir pro churrasco Dizendo que a pessoa É uma louca Bitolada, tá? Só pra te dizer Essa é a sua opinião Ela não é importante Então, toda vez, tá? Vamos concluir aqui comigo Toda vez que você quiser Dar a sua opinião Pra alguém que não pediu Lembre-se A sua opinião Não é importante Para as outras pessoas Ela só é importante Pra você E pra quem pediu A sua opinião Se ninguém pediu A sua opinião Não fique criando tretos Que não te dizem respeito Você pode ocupar o seu tempo Fazendo outra coisa Tipo um curso Era só isso que eu tinha pra dizer Eu vou sair por ali Ó, ó Girando a cadeirinha Adeus Você é mais do que as suas opiniões Você são as suas opiniões Os seus contatos As suas experiências Os seus amigos As suas felicidades Os seus afetos Você não é Um montinho de opiniões Enfiadas na sua cabeça Por pessoas De direita, de esquerda De centro Da puta que pariu O padre A bicha A dry queen Cher Não, no caso Se for Cher Você escuta mesmo Porque Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito